Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo aqui eu trago para vocês antes e depois de pega-pega que é uma atual novela brasileira produzida pela TV Globo. Ela foi exibida em 2017 a janeiro de 2018 e está sendo exibida aqui em 2021. Então eu resolvi trazer para vocês, eu não sei quando foi que ela começou em 2021, mas eu acho que faz menos de meses aí, né? Então eu resolvi trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem aí, né? Se inscrevam no canal. Ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos. Lembrando também que tem meu canal de games fixado aí nos comentários. Corre lá e se inscreve lá também. E sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Pega-pega é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo, exibida de 6 de junho de 2017 a 8 de janeiro de 2018, com 184 capítulos, substituindo Rock Story e foi substituída por Deus Salve o Rei, sendo a 90ª novela das sete exibida pela emissora. A novela foi escrita por Cláudia Souto, com a colaboração de Daniel Berlinski e Wendell Berdelac, Júlia Larkes e Isabella Wickson, com a direção de Luiz Felipe Sarr, Noah Bressani, entre diversas pessoas aí, né? Que colaboraram com a novela. Já no elenco, né? Contou com o Matheus Solano, a Camila Queiroz, o Marcelo Cerrado, que fez o Cru aí, lembrando, a Mariana Santos, a Irene Ravache, Marcos Caruso e a Elisabeth Savala e a Vanessa Giacomo, entre diversos outros aí que não constam aqui na lista. Contou aí com a música e tema de abertura a Rádio Days Night, o Skank, composto por John Lennon e Paul McCartney. A produção aí contou, em julho de 2013, com a Cláudia Souto, que apresentou uma sinopose ao Fórum de Dramaturgia, porém, é escalada para colaborar com o Alto Astral. E em agosto de 2015, entregou, né? Uma nova sinopose. Em novembro do mesmo ano, Valci Carrasco, com quem a autora colaborou em três novelas, é apontado como supervisor da obra, mas desmente a informação. Pega Ladrão seria oficializado como título, porém, para evitar referência ao cenário político atual do país, a emissora preferiu trocar para Pega Pega, e antes coaditou-se Carioca Palace como título da obra. Assim como ocorreu em suas duas antecessoras, Rock Story e Haja Coração, a novela não apresentou sua história numa segunda-feira, tendo seu premiere fixado em 6 de junho, numa terça-feira. No dia 2 de agosto, a novela não foi exibida devido à transmissão da votação do arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer, na Câmara dos Deputados, e já no dia 25 de outubro, a novela também não foi levada ao ar, já devido à exibição da segunda denúncia contra o Michel Temer, na Câmara. E está sendo reprisada desde 19 de julho de 2021, substituindo a segunda parte de Salve-se Quem Puder, uma vez que as gravações de Quanto Mais Vida Melhor seguem em ritmo reduzido em razão da pandemia, com pouca frente de capítulos gravados. Ou seja, está no ar desde 19 de julho, praticamente faz 5 dias de exibição. Pega Pega estreou no Uruguai através da Teledoce, com o título de La Trampa, ou Armadilha, em tradução literal, e em 30 de julho de 2018, substituiu a telenovela mexicana Paquita Lader Barrio, no horário das 6 horas em Uruguai, né? Já para essa reprise, o primeiro capítulo da reprise anotou 23,6 pontos, sendo, em si, o índice mais baixo de uma estreia desde além do Horizonte de 2013. Música Chegamos ao final de mais um vídeo, se você tiver assistido até aqui, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos, lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, e deixa aí nos comentários que vídeo você quer aqui para o... qual filme, né, que vocês querem ir para o próximo vídeo para eu trazer aqui mais tarde. sem mais enrolações, eu espero vocês aí no próximo vídeo. e aí Tchau.